Olá pessoal, sejam bem-vindos ao sexto episódio do Vamos Jogar The Legend of Zelda Link to the Past aqui para a Ilha de Plásticos, meu nome é Anglendor, no episódio de hoje eu tenho que fazer tonelada de sidequest coisa que sinceramente eu não vou gostar muito de fazer porque eu vou ser obrigado a ficar muito técnico e eu vou ser obrigado a ficar muito técnico porque eu meio que já gravei esse episódio duas vezes a primeira vez a questão de qualidade de áudio ficou horrível, não dava pra salvar tá bom, vamos gravar de novo aí o segundo episódio ficou maravilhoso, ficou até com uma conversa muito engraçada só que tinha 55 minutos eu não quero editar 55 minutos, peço perdão, mas não vai rolar e eu não vou simplesmente liberar a raw footage de boas porque eu tô pensando na seguinte coisa com o Zeldinha tipo, olha, você está refazendo este projeto porque o primeiro ficou com uma qualidade de áudio péssima, você não quer que fique com a mesma qualidade, péssima então eu vou tentar ser rápido porque, gente, eu não quero editar 55 minutos perdão, foi mal, mas é coisa pro caralho enfim, esse carinha aqui, ele está se transformando em uma árvore, ele vivia no mundo da luz, ele tocava flauta, mas aí deu merda porque ele veio para o mundo sombrio e no mundo sombrio as coisas ficam mais trembrosas e sombrias então nós podemos vir aqui, ele tocando para os animais, só que na verdade, oh meu deus, é um fantasma ele nos emprestou uma pá para que nós possamos cavar um buraco aqui nas flores e pegar uma ocarina que é basicamente ocarina do tempo porque... FATO! 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 Muito interessante! Link to the Past e Ocarina of Time tem o mesmo dia de lançamento com a diferença de sete anos de intervalo ambos foram no dia 21 de novembro, só que a Link to the Past foi 21 de novembro de 1991 e Ocarina of Time foi 21 de novembro de 1998 Curioso, não? Só para sedimentar a minha teoria de que, olha, Ocarina of Time e Link to the Past é a mesma merda e ninguém fala nada, ou muita gente já fala e eu simplesmente estou atrasado para a festa porque eu sempre pensei isso mas eu nunca fiquei falando mil e uma coisas a respeito disso Bom, a próxima coisa que eu tenho que fazer, já que é razoavelmente aqui perto, eu não preciso fazer cortes, cortes, cortes é só pegar essa pedra, falar com o sapinho, o sapinho vira e fala, ah, você não mudou porque você é foda e tal você não deve ser uma pessoa ordinária, aí eu tenho que levar o sapinho até a casa dos sapos que basicamente no mundo da luz é a casa dos ferreiros anões porque assim eles vão consertar a minha espada, vão temperá-la para fazê-la mais forte e vermelha espada mais forte e vermelha aí, ah, você encontrou meu parceiro, que ótimo sai da casa, entra na casa, mande reformar esta merda ok, tempera a minha espada, toma aqui 10 rupis, tempera a minha espada enquanto isso, eu já vou arrumar mais uma das coisas que eu preciso fazer que é cair nesta DG e jogar pó mágico nesta parte, assim que eu jogo pó mágico, vem um espírito meio estranho ele é incoerente e contraditório e ele basicamente é tipo, ah, agora você vai sofrer, mas eu vou te dar mais magia mas agora você vai sofrer, mas eu acho que vai ser legal se você tiver mais magia mas dor e sofrimento, magia, aí você ganha mais uma barra de magia e se você vier aqui no mundo sombrio e pegar um baú que, ah, é, verdade melhor não pegar o baú ainda, venha para o mundo da luz aí no mundo da luz você vem aqui nesse bar fala com o velho, o velho está dormindo você pega a ocarina, toca para o velho o velho vem e fala, ah, você encontrou meu filho sim, ele morreu, caralho, você manteria a flauta? sim, eu manteria, me dá essa porra eu quero essa flauta, flauta boa flauta boa, você vem no meio da praça toca a flauta um passa da corda e agora você tem fast travel yeeey fast travel é bom fast travel é amigo e sim, o Link faz movimentos estranhos mesmo quando ele não está com a espada dele pois é, Link um homem sem espada é um homem triste bom, enfim, volte aqui para o mundo sombrio vem aqui nessa casa, pega esse baú leva o baú com você leva o baú com você, porra muito importante que você tenha o baú com você em todo momento se bugar, simplesmente volte até mais ou menos onde está o baú e pega o baú de volta aí você vem aqui, toca ocarina e vira e fala com esse cara ele costumava ser um ladrão o senhor flutado, ele vira e fala, ó é o seguinte, se você não contar para ninguém que costumava ser um ladrão eu abro a porra do baú para você e dentro do baú tem um pote, aí você é feliz com o pote volte para a cacarico e pegue sua espada espada, sua espada está temperada agora segure ela, meu Deus, como ela é foda olha só, ela é vermelha agora, papapá, papapá, power com essa espada toca ocarina, primeiro venha na parte da poção das bruxas você vai precisar, é importante compra uma poção verde compra uma poção vermelha também por via das duas use ocarina vá até a death mountain suba a death mountain quando a death mountain é adequadamente subida, passe para o mundo sombrio no mundo sombrio pule do penhasco nós vamos pegar o cajado de birna você tem dois jeitos de fazer isso dois sofrimentos que é o método que eu escolhi agora porque dois sofrimentos é legal e porque as pessoas normalmente gostam de me ver dois por isso que você carrega uma poção em fadas com você você tira o blocão do meio do caminho parabéns você acaba de pegar o cajado de birna é um item completamente opcional mas ele te protege da dor e sofrimento então aproveite ele para ser ante dor e sofrimento caso você precise use sua poção verde para ter mais magia seja feliz não se esqueça ser feliz é importante suba a death mountain tudo de novo quando você subir tudo de novo deixa o cara batendo na bola troca para o mundo da luta usa o livro de mudora pega o medalhão do ether ah segura sua espada você vai ter a magia do ether a magia do ether basicamente controla a atmosfera superior e faz o vento polar ela deixa as coisas com freio e explode tudo é bem divertido ether é maneiro ether é seu amigo e é o medalhão necessário para poder abrir uma dg pega esta poca próxima etapa vem até o kill 5 que a gente vai pegar o medalhão de bombos aliás quake o bombos está no deserto na hora que eu falei nada disso aqui importa mas aqui é o caminho razoavelmente mais rápido para poder chegar do mundo sombrio até o a parte que você quer começa a subir basicamente você quer ir até a cachoeira do zoro ataque pedra na pedra é importante pronto chegando aqui perto do lago zoro onde ficava a cachoeira dos desejos pegue uma pedra uma placa qualquer porra e ataque no círculo de pedras você vai acordar um peixão que ele vai ficar puto tipo você que interrompeu meu cochilo eu vou te dar isso aqui se você vazar eu te dar o medalhão do quake isso também é necessário para abrir a porra de uma dg pegue beleza com isso a gente vai até o deserto pelo mundo sombrio a gente vai passar aqui pela esquerda esquerda pelo mundo sombrio desça até o final do pântano teleporte para o light world venha por aqui use o livro de mudora e aprenda a magia bombos magia bombos é fogo e explosões eu gosto dela é por isso que a gente vai ver ela até o fim tá? é a única magia que a gente vai ver até o fim se eu me engano não tem nenhuma dg que você abre usando bombos não que eu me lembre pelo menos mas ela é muito útil para limpar a dg inteira beleza beleza tem mais um item que podemos pegar agora para isso precisamos ir para o mundo sombrio vamos por cacareco chegando em cacareco vai pelo matinho joga pedra para cima pega pedra joga pedra mata bicho um coração agora a gente vai seguindo até o cemitério de raio do você não precisa ir pelo cemitério pelo dark world na verdade você precisa ir pelo cemitério porque o cemitério é o único lugar que você vai conseguir realizar aquilo que você precisa mas assim caso você não tenha titan mitz você consegue fazer isso via dark world que tá vendo essas pedras negras elas são mais pesadas e só a titan mitz consegue carregar mas se você vier por esta passagem aqui e usar o espelho mágico você pode acessar esta cova sem a titan mitz e aí sem a titan mitz você pega a capa mágica que te deixa não só invisível mas completamente intangível o que é bastante importante e bastante útil bom com isso feito já podemos ir para essa parte de pedaço de coração e um dos pedaços de coração está aqui no cemitério flor da parede pega um pedaço de coração esse é o primeiro muito bem agora para pegar o próximo pedaço de coração vai até a pirâmide do poder pronto aqui na pirâmide você vai subindo 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 esse é um dos primeiros pedaços de coração que você pode pegar quando chega no dark world mas eu deixei para depois deixa para o episódio pronto e com isso temos o décimo terceiro pedaço de coração agora vejo vocês no mundo da lua via cacarico venha até a entrada da lost woods onde fica aquele lugar que eu sempre fico roubando para ganhar dinheiro que é do lado da casa dos lenhadores e entre na árvore entre na árvore pronto o décimo quarto pedaço de coração está aqui próximo venha para o pântano troca para o mundo das trevas e vá até o lago ilha aqui no lago ilha pode pular e você quer subir mais ou menos até este local rodeado de pedras use o espelho mágico espelho mágico usado você pega o décimo quinto pedaço de coração pelo pântano de novo uau estamos vendo um tema aqui basicamente o lugar que eu quase nunca usei na vida está sendo muito usado mas enfim pelo pântano de novo vai em direção mais ou menos até o deserto aqui no círculo de flor troca para o mundo da luz entra aqui pegue mais um coração esse foi o décimo sexto volte para o mundo das trevas aproveite que você já vai em direção a cacaria antes de chegar em cacarico das trevas venha até a esquerda naquele lugar em que a gente competiu pela velocidade e que eu descobri coisas que em 30 anos eu não sabia e fique jogando o joguinho da pá isso aqui é rng então só vai cava cava moleque caso você não consiga sai do lugar entra de novo até você conseguir é rng é um daqueles rng chatos então só vai quando você achar manda esse minigame catar coquinho porque ele é um saco chegando em cacarico das trevas coloque uma bomba aqui não tem nada de importante nessa casa além de 300 rupees tipo 300 rupees dinheiro dinheiro sempre é importante mas enfim vá até a lojinha dos minigames do baú pague 30 rupees para o Silvio Santos e comece a jogar use manipulação de espaço sempre para conseguir o que você quer pronto conseguiu o que você quer pegue qualquer outro item a sua escolha seja feliz e esse é o 18º pedaço de coração vá até a casa do ferreiro das trevas né onde você pegou o baú para poder pegar o quarto pote marrete todas essas estacas em qualquer ordem qualquer ordem sério não importa isso vai fazer com que aquele tronco de árvore ali embaixo desapareça com um negócio que acabou de desaparecer entre e pegue o pedaço de coração não tinha mais nada vá pelo 6 no deserto lá no deserto troque para o pântano sombrio do mal das trevas eu não sei qual o nome desse pântano provavelmente é pântano do mal alguma coisa do gênero enfim tem dois pedaços de coração aqui um ele fica aqui deste lado passe pelas fireballs porque você é badass né então é sempre bom pegue 20 rupes aqui porque é dinheiro e pegue o vigésimo pedaço de coração aqui ahá sai deste lugar amaldiçoado para nunca mais voltar ainda no pântano do mal vá até aqui o fim joga essa pedra para cima resolva o super puzzle super puzzle resolvido você tem o vigésimo primeiro pedaço de coração falta só mais um vai para a death mountain suba a death mountain death mountain troca para o dark world depois para o light world depois vá à direita toda a vida então essas pedras aqui tem uma fada ahá mas não é por aqui venha neste triângulo de estacas a ordem é direita cima esquerda vá para o mundo das trevas aqui fica a turtle rock a sétima dg nós não vamos mexer em nada dela agora por mais maneira que possa parecer arranque esta pedra entre no lugar pegue um vaso e taque longe isso é muito importante mesmo que você pegue com o coração é muito importante tacar vasos eu quero todo mundo tacando vasos entre pelo caminho das trevas ou descubra ele com éter assim que você descobre por onde você precisa ir ou se você tiver um monitor igual ao meu você simplesmente consegue enxergar onde precisa ir sem grandes problemas pegue bomba da parede explora mais parede cure sua vida cure sua vida de novo cure sua vida de novo sai por aqui vá para o mundo da luz e pegue o vigésimo segundo pedaço de coração e com isso nós encerramos acabaram todos os itens e sai de crédito por hoje gente eu volto para casa do link para ficar tudo muito bonitinho fofo amigável e o jeito que eu fiz de maneira muito técnica vai me ajudar a simplesmente cortar os pedaços na edição que não tem áudio enquanto eu falei outro episódio estava melhor eu falava de assuntos mais interessantes mas eu preciso de coisas rápidas porque eu tenho bastante coisa para fazer essa semana e eu tô gravando bem aqui em cima da hora então é isso aí falou espero que vocês tenham se divertido e pegado as coisas e sendo felizes e sérios pela felicidade até mais fui